olá gente seja muito bem vindos para quem não me conhece meu nome é amanda está começando mais um vídeo de lixo aqui nesse canal deixa o like me sigam lá no instagram é amandacombeza.oficial estou por lá e você que é novo nova e está chegando aqui agora se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para você não perder nem o bicho por aqui hoje é dia de lixo e a gente vai ver o que a gente encontra então vambora a caça do lixo olha o que eu acabei de encontrar uma sacola de brinquedo olha aqui vou dar uma olhada aqui que tem muito brinquedo aí eu falo com vocês espera gente olha esse lixo aqui tem um tanto de sapato só que está tudo destruído o sapato nem dá para levar olha aqui eu acho que esse aqui ó vamos achar o outro fado ele achei esse ali vou dar mais uma olhada aqui para ver se eu acho o fado olha esse aqui mas gente do céu como que as pessoas fazem prender esse aqui ó esse aqui ó gente não dá para levar gente pode ficar isso vou levar só isso aqui olha aqui esse vidro aqui ó tá cheinho cheio vou abrir aqui olha aqui olha aqui não chegaram nem a usar vou levar ele olha aqui gente outra maletinha já encontrei uma maletinha dessa encontrando outra aqui gente não dá para levar porque ela está quebrada ó mas aqui tem algumas coisas eu vou olhar tá em casa eu mostro para vocês vou levar alguma coisa daqui mas olha olha aqui tem bastante coisinha que eu vou dar mais uma olhada aqui tá gente olha essa calça que estava aqui no lixo olha esse lixo aqui olha essa calça ela não tem defeito nenhum olha aqui é dessa marca aqui ó olha aqui vou dar mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa gente olha essa bermuda olha isso aqui olha aqui eu vou levar vou colocar aqui vou dar mais uma olhada aqui nesse lixo gente um bolo fake deixa eu tirar fora aqui olha olha aqui um bolo fake deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro eu vou olhar aqui e falo com vocês olha gente aqui ó tem algumas coisas olha deixa eu ver se tem a tampa dela tem creme aqui eu vou dar uma olhada aqui e falo com vocês olha aí espera aí parece que a pessoa fazer tratamento sabe para a pele olha aqui fica tudo cheio a pessoa não chegou nem a usar eu vou levar para olhar a validade em casa e eu falo com vocês ó olha aqui aí eu vou levar óleo e falo com vocês em casa aqui gente tem muito livro ó livro e livro de inglês muito livro mesmo sabe mas não dá para me levar não porque vai ficar muito pesado olha aqui gente eu acho que é aquele papel adesivo que colocar na parede olha aqui eu acho que é esse mesmo olha ele é muito grande eu vou levar ele também gente olha o que tem aqui olha isso olha aqui que lindo olha que lindo olha aqui perfeitinho olha eu vou levar ele né olha aqui perfeito gente eu vou levar tá olha gente que encontrei olha aqui os pratinhos olha esse chapéu olha aqui ó tem mais coisa aqui deixa eu ver ó deixa eu ver vou dar mais uma olhada aqui tá a pedra aí gente aqui tem algumas maquiagens ó capim de iphone eu vou pegar em casa eu vou mostrar tudo para vocês tá então gente já cheguei em casa e agora eu vou mostrar tudo para vocês aqui gente tem aquele creme tá vendo que eu falei para vocês que ele tá cheio ó cheinho não usaram ele vai vencer em 2022 ainda a data tá aqui trouxe gente isso aqui que eu não sei o que é ó deixa nos comentários para mim me ajuda tá me ajudem deixando nos comentários o que é olha que essa tigela aqui eu não sei o que é mas eu trouxe tá vendo olha que lindinho gente isso aqui olha olha isso olha aqui só tá faltando a corradinha desse lado mas olha que lindinho aí eu trouxe ó eu encontrei gente essa calça jeans olha aqui essa calça jeans olha aqui ó deixa eu ver o que tá escrito aqui tá escrito base nuclear e não sei se é de marca se vocês conhecem essa marca deixa nos comentários mas ela é bem grande e ela não tem número mas eu acho que é um 36 e ela é muito linda gente olha tudo com ela estava essa bermuda aqui o short não sei como se fala deixa nos comentários também e eu trouxe ó e aqui não tem marca olha isso aqui gente o que é isso aqui olha que lindinho parece um babado não é isso ou não deixa nos comentários para mim aí gente encontrei isso aqui que eu acho que é protetor de beijo olha e junto gente tava isso aqui ó e junto com protetor de beijo tava isso e olha tava esse e esse aqui também e olha e lembra que encontrei os cremes então eu olhei não tem data de validade mas parece que são cremes para tratamento de mancha no rosto acho que vocês não vão conseguir ver são cremes manipulados e tem o nome da pessoa tá vendo esse aqui ó que é um protetor solar da eudora olha aqui tem isso aqui tem essa pomada aqui que parece que é manipulada mas esse creme aqui sabonete esse creme aqui tá vendo essa pomada aqui que eu acho que é para mancha isso aqui que é um repelente olha isso aqui eu acho que é um protetor também protetor solar e isso aqui é um creme manipulado e aí junto tava essa latinha aqui mas eu não achei a tampa dela aí gente encontrei essas capinhas aqui de iphone acho que iphone 8 né olha encontrei muitas coisinhas de festa da fronzen olha aqui olha aqui um tanto de chapéuzinho mais coisas da fronzen de festa olha aqui olha aqui tá vendo encontrei gente muita sacolinha essa aqui da mini essa outra da mini também muita sacolinha de papel tá vendo papel de presente porque vocês sabem que eu sou a louca do papel de presente só tem mais coisas tá cuidado pro rosto isso aqui tava junto também porque eu misturei ali isso aqui também tava junto ó eu não sei o que é tá vendo olha olha aqui aqui ó tá cheio tá vendo aí aqui tem um batom um brilho não sei isso aqui é aquele negócio de fazer gatinho no olho isso aqui gente é um colar olha isso um colar deve ser de criança né mais pulseirinha essa pulseirinha aqui gente eu acho que é visco olha aqui que lindinha mais pulseirinha encontrei essa bomba aqui gente olha essa bomba com essa ponta aqui olha isso tá vendo aí tem que testar pra ver se tá funcionando né e trouxe o pote de vidro olha ele que lindo gente olha isso olha mais sacolinha isso aqui ó é um negócio de tapa olho né tampa olho não sei deixa nos comentários porque eu fico toda perdida encontrei gente esse chapéu aqui da moranguinho é isso mesmo né olha deixa eu colocar olha aí ó lindinho né lindinho né presilha de cabelo essa aqui ó essa aqui essa aqui essa aqui da moranguinho essas aqui olha que lindinho encontrei gente essa bolsinha aqui desse desenho deixa nos comentários pra mim quem é essa boneca aqui e é uma bolsinha olha tá vendo muito lindinha né e aqui gente tem muito brinquedo e tal mas são pedacinhos de brinquedo não vou conseguir mostrar tudo pra vocês mas são brinquedos isso aqui tá vendo que tá faltando a outra parte aqui mas é um tronco de árvore olha aqui a casinha e tem vários acessórios só que tá faltando parte tá vendo ó tem um telhado aqui aí tem bastante sofazinho assim caminha tem bastante coisinhas assim sabe olha mas tá faltando bastante parte isso aqui gente tava junto também parece uma frigideira é frigideira que fala né olha aí você levanta aqui ó tá vendo muito interessante né encontrei essa bolsinha aqui desse desenho deixa nos comentários pra mim tá quem são esses aqui eu não conheço deixa nos comentários encontrei esse pratinho também olha esses brinquedos gente eu já encontrei muito brinquedo olha aqui esse cachorrinho encontrei essas bolinhas aqui ó olha aqui essas bolinhas encontrei esse brinquedo aqui que é um unicórnio olha que lindinho olha carimbo olha isso gente olha isso aqui gente é um baldinho e ele é de alumínio olha aqui muito lindinho né olha eu amei nossa eu sou apaixonada com essas coisas encontrei essa boneca aqui gente olha quem que é essa boneca aqui meu Deus eu não sei aí ó aqui dentro tem umas fotinhas espera que eu vou tirar aqui pra vocês tem umas fotinhas olha assim ó várias fotinhas aqui dentro aí deixa nos comentários me fala quem é essa boneca aqui tá uma touca gente essa touca aqui eu acho que é aquela touca de natação né de criança essa vasilha aqui gente não tá rachada não tá trincada nada e jogaram fora ó vou abrir aqui pra vocês olha olha isso tá vendo perfeitinha uma flauta gente olha isso essa flauta essa bolsinha aqui que eu tô apaixonada gente olha que lindinha toda transparente olha aqui muito lindinha né um chaveiro olha esse chaveiro que diferente olha aqui olha aqui muito diferente né olha olha essa mini xícara gente olha isso que linda sempre estará no meu coração olha que lindinha um pincinho de sabonete olha aqui encontrei gente esses potinhos aqui ó que é de colocar remédio aí tá escrito manhã jantar noite tem esse aqui também olha isso aqui é bem interessante né ajuda muito pra quem toma remédio controlado olha o que tava no meio dos brinquedos essa máscara que feia gente acho que é uma bruxa né deixa eu colocar aqui olha isso Deus me livre encontrei esse papel aqui ó que é aquele papel de parede olha o tamanho disso eu não vou nem abrir porque ele parece ser enorme olha aqui parece que tem muito papel aqui olha aqui e ele é papel contact tá papel contact de parede olha que lindo olha que lindo olha essa textura olha esse desenho muito lindo né e por último gente olha o tamanho desse urso olha isso olha o tamanho desse urso gente olha aqui muito lindo né dá pra deitar assim ó porque coloca ele assim ó assim ó e deita muito lindo né então gente esses foram os meus achados de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreva no canal se ainda não se inscreveu vou pedir pra vocês compartilharem o vídeo que vai me ajudar muito a alcançar outras pessoas vai ajudar muito o canal eu vou pedir pra vocês que gostam de mim que gostam do canal que gostam do conteúdo compartilha os vídeos manda pra algum amigo pra alguma tia pra mãe pro pai pra quem você quiser mas manda esse vídeo deixa nos comentários me ajuda aí falando o que é essas coisas aqui que eu mostrei hoje tá o vídeo vai ficando por aqui um super beijo até o próximo vídeo fiquem com Deus e tchau obrigado por terem assistido até aqui tchau gente fui